Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós vamos falar sobre visualização de dados com FireMonkey 3D. Meu nome é Fernando Rizzato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje, então eu vou passar para vocês um pouco dos conceitos básicos de FireMonkey do ponto de vista de aplicações em 3D, saindo um pouco dos componentes visuais de edição de dados do FireMonkey e passando para algo com um visual mais apelativo do ponto de vista gráfico. Vamos criar uma primeira aplicação 3D, como é que eu crio, compilo e executo esta aplicação. E depois a gente vai examinar um exemplo, um pouco mais completo, chamado Molecule Hiron. Ele foi criado por um consultor, um dos consultores da embarcadeira na Europa, e vem sendo melhorado ano após ano. É um exemplo que mostra a visualização interativa de elementos químicos, moléculas, via FireMonkey, e isso rodando também em qualquer uma das plataformas que nós suportamos. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Vamos começar por entender melhor a arquitetura do FireMonkey 3D. Então, toda a infraestrutura de desenho, especialmente do ponto de vista de desenho, de imagens em 3D, ela está baseada em alguns frameworks ou peças do sistema operacional que já estão lá em cada um dos sistemas operacionais. Então, aqui nós temos as plataformas Desktop, Windows, representadas aqui por Windows e Mac, e o iOS e Android no mundo mobile, e são as plataformas suportadas pelo Delphi e pelo C++ Builder. Em cada uma dessas plataformas, por exemplo, no mundo desktop, no Windows você tem o DirectX, então é a infraestrutura da Microsoft para aplicações gráficas, e no Mac você tem o OpenGL. Em ambos, iOS e Android, você tem o OpenGL ES, é a implementação do OpenGL para mobile. De qualquer maneira, a sua aplicação vai ser sempre escrita em um único framework, em FireMonkey, o qual vai fazer devidamente o mapeamento em cada uma dessas infraestruturas, em cada um desses sistemas operacionais. Uma vez mais, vale ressaltar que tudo o que nós vamos ver é válido para a Delphi e também para a C++ Builder. Ok? Então, aqui um pouco mais, já do ponto de vista técnico, essas são as principais classes, essa é a principal hierarquia de classes e componentes em termos de, quando falamos em FireMonkey 3D. Então, você tem a implementação de cada uma das plataformas, então aí são classes de baixo nível, raramente você vai acessar isso de maneira direta, mas você tem uma abstração comum usada para todas as plataformas, então aqui, por exemplo, o Context 3D, que dá o contexto de uma aplicação 3D, que vai ser utilizado para a construção das aplicações, efetivamente falando. Então, todos os demais componentes vão ser herdados desse ponto para cima, você raramente vai interagir com esse nível aqui de classes. Aqui já mais, tratando do ponto de vista dos objetos os quais você efetivamente vai usar na sua aplicação, então, na herança do FireMonkey, todo mundo vai partir de T-Component, então, lá na VCL, isso também é igual para as componentes, especialmente os componentes visuais, você tem um FireMonkey Object, e aí começam os controles 3D. Então, você tem um controle 3D genérico, da onde derivam alguns controles importantes da infraestrutura do FireMonkey, e ele vai adicionando aqui propriedades, depois você tem os shapes, Então, o shapes é onde está suportado, por exemplo, alguns elementos como suporte a texto em 3D, e alguns objetos aqui mais simples. Você tem suporte a material, esse material, ele permite que você agregue textura aos seus elementos, aos seus shapes, às suas formas, que você está utilizando. E aqui, numa classe um pouco mais elevada, os objetos do tipo Mesh, eles são, basicamente, texturas ou implementações de objetos texturizados com algumas formas pré-definidas, e você também pode criar ou personalizar formas, conforme a sua necessidade. Então, aqui, esses materiais já de um nível complexo um pouco mais elevado. Então, essa é a infraestrutura básica, arquitetura básica de objetos, de componentes, classes, especialmente, que você vai utilizar em suas aplicações. O FireMonkey 3D também conta com alguns objetos, algumas classes especiais, para fins bastante específicos, como câmera e luz, então, o T-Camera e o T-Light. Esses caras servem para que você tenha ângulo na aplicação, para que você tenha foco, qual é o ponto de vista daquele objeto 3D do usuário, e para que você tenha iluminação nesse objeto, então, você pode dizer qual é a orientação da luz para esse objeto. Então, é toda a infraestrutura, de uma maneira muito simplificada, comparada a qualquer outro framework 3D, é muito simples, para que você possa construir qualquer tipo de aplicação 3D. Você consegue também importar modelos em 3D, em alguns formatos, esses formatos são formatos abertos, você vai encontrar vários projetos nesses formatos aqui na internet, que você consegue importar como se fosse um CAD, dentro de um projeto do FireMonkey, no Delphi ou no CBuild. Então, esses são alguns controles especiais. O T-Dummy, a gente vai usar o T-Dummy em um projeto exemplo, ele é usado como um container para outros objetos 3D, basicamente para facilitar a manipulação de vários objetos, então, você consegue mudar propriedades comuns, etc., usando o T-Dummy. Então, esses são alguns objetos especiais para aplicações com o FireMonkey, quando, do ponto de vista de aplicações em três dimensões. Muito bem, eu vou passar agora, para, entendido esse aspecto básico do funcionamento do FireMonkey e suas classes, eu vou passar para a ideia do Delphi, e a gente vai começar com um primeiro exemplo. Vou começar por criar uma nova aplicação com o Device. Como vocês podem ver, aqui nós temos a opção de criar uma aplicação 3D, então, isso basicamente vai nos criar uma aplicação cujo form é da, aqui de T-Form 3D, esse cara tem alguma infraestrutura já para uma aplicação 3D. Basicamente, ele agrega ali, automaticamente, um viewport e mais algumas características com uma câmera default para uma aplicação 3D. Mas, eu também posso começar por criar uma aplicação outro device usando um formulário em branco, não tem problema nenhum. Vale lembrar que o wizard ali, ele está basicamente acelerando alguns processos. Outro fator importante é que, em uma aplicação 3D, então, eu vou adicionar aqui um viewport 3D, e eu posso, aqui, alinhar esse componente, então, nós vamos alinhá-lo ao client, mas, isso permite, também, essa abordagem de iniciar com uma aplicação FireMonkey tradicional, HD, e não uma aplicação 3D, é você poder desenhar um formulário, por exemplo, que tem aspectos 2D. Então, se eu vou ter em uma aplicação 3D, uma barra letral ali com botões para algum comando, essa parte é 2D. Então, eu posso, aqui, ter um viewport 3D, onde eu vou implementar a aplicação 3D, e, aqui, alguns controles separadamente. De qualquer maneira, nesse exemplo, nós vamos ter, aqui, esse cara alinhado ao client. Nós vamos, também, mudar a cor dele, aqui. Então, o objetivo, nesse exemplo, é criar como uma simulação de dois planetas, ou mais, vamos considerar aqui dois planetas, nesse momento, Terra e Júpiter, e eles vão ter, ali, uma certa animação, Então, a gente vai simular um espaço. Então, esse cara aqui, vai ser o fundo dele aqui, eu quero em preto. Então, a gente tem aqui, como configurar esse viewport, para um fundo aqui, totalmente em preto. Então, esse é o primeiro passo. Vamos trazer para cá, alguns objetos. Então, aqui, na parte de 3D, com o Farimon, aqui, você tem os shapes, você tem os componentes aqui, para as cenas, animadas, como câmera, light. Então, vamos iniciar aqui, por trazer duas esferas, para o nosso projeto. Muito bem. Antes disso, eu quero utilizar aqui, um componente de dummy. Esse cara, ele é, simplesmente, um agrupador, para facilitar a organização dos componentes. Então, as duas esferas estarão aqui, organizadas dentro do componente de dummy. Ok? Muito bem. Os controles, no mundo 3D, eles têm, obviamente, três eixos. Então, cada um dos controles, por exemplo, aqui, essa primeira esfera, se nós olharmos aqui para a posição, você tem x, y e z. O x, obviamente, nesse sentido. O y, deslocamento, é nesse sentido. E o z é a profundidade. É como se estivesse, entrando na tela, a profundidade, ou saindo da tela, como você vê no filme 3D. Então, esses são os três eixos. x, y, e o eixo do x, do y, e do z. Vamos renomear aqui, esses caras. Então, essa primeira esfera aqui, vai ser a Terra. Essa segunda esfera aqui, vai ser Júpiter. Ok? Eu quero distanciá-las um pouco. Então, eu vou tomar aqui, primeiro, a Terra. E a minha posição, eu vou colocar aqui como menos 2. Então, eu estou trazendo a Terra, menos 2, aqui à esquerda. E o Júpiter, 2 positivo. Então, ele vai andar 2 graus à direita. Ok? Obviamente, você pode ajustar aqui tamanhos. Então, vamos tomar aqui a Terra, inicialmente. Vou colocar aqui ela no tamanho 2. E Júpiter, que é, teoricamente, um planeta maior. Então, aqui no tamanho maior. Bom, precisamos dar um aspecto visual melhor para isso. Então, vamos trazer para cá uma textura. Então, você tem aqui um componente, que permite que você agregue um material, ou uma textura, ao seu projeto. Eu vou trazer duas vezes aqui, dois componentes para suportar a textura. Um da Terra, outro de Marte, ou de Júpiter. Então, aqui na Terra, nós vamos selecionar aqui um bitmap. Eu tenho aqui dois bitmaps que eu baixei, da internet. Você vai encontrar aí várias origens similares. Então, pegar aqui imagens. Eu tenho aqui uma imagem da Terra. Então, é ela que eu vou atribuir a essa primeira textura. E a segunda textura, eu vou atribuir a imagem do planeta Júpiter. Então, vamos carregar aqui. Aqui está o mapa de Júpiter. Muito bem. A nossa Terra aqui, então, o Material Source, a origem da textura dela. É o Texture Material Source 1. E para Júpiter, o 2. Então, aqui o 2. Então, aí você tem já a sua interface, como você pode ver, tudo aqui no mundo 3D, você tem rotação em todos os ângulos. Você consegue ir redimensionamento. Então, vamos executar isso aqui uma vez. Você tem lá, estático, nesse momento, os dois planetas. Mas já uma interface 3D. Ok? Vamos salvar a aplicação. Simpl3D. Esse aqui é a Unity Domainform. Simpl3D. Vamos agregar aqui algo de animação. Então, eu vou fazer aqui a terra girar, quando o usuário clicar sobre ela. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa, é trazer aqui um componente de animação. Então, aqui no próprio FireMonkey, você vai ter os componentes para efeitos. Então, aqui na animação, eu vou tomar o Float Animation, e vou trazer aqui para o projeto. Então, vamos colocar aqui um Float Animation. Nesse Float Animation, basicamente, vamos configurar algumas propriedades. Então, cada animação vai ter a duração de um segundo. Então, cada giro da terra vai durar, nesse caso, um segundo. Nós vamos iniciar do zero e vamos a 360. Então, 360 graus é a rotação completa da esfera, nesse caso. Basicamente, para fazer a animação, você vai escolher aqui a propriedade correspondente. Então, automaticamente, o componente lista todas as propriedades que são Float do objeto ao qual este Animation está ligado. A gente vai pegar aqui o ângulo de rotação, o eixo do Y, da terra, e é ele que nós vamos animar. Então, ele vai aplicar uma animação sobre esta propriedade, fazendo com que a terra gire. Se eu ativar aqui e executar o projeto, isso já vai estar sem nenhuma linha de código funcionando. Então, se nós compilarmos, você tem a terra lá girando. Girou por uma vez. Por quê? Porque aqui você tem uma propriedade na animação, que é o loop, para que ele execute isso sequencialmente. Mas nós vamos tirar aqui o Enable e vamos programar uma tecla, um clique, na terra aqui. Então, no OnClick, a nossa animação, Float Animation 1, Enable. Então, quando ela estiver habilitada, vai desabilitar, e vice-versa. Salvamos o exemplo. É o clicar. Você tem a animação da terra acontecendo. Um novo clique. Para. Então, essa é uma visão rápida, de como os componentes do FireMonkey, para 3D, facilitam o seu trabalho. Isso daqui está pronto para qualquer plataforma. Então, a gente pode vir aqui e rodar isso aqui no Mac. Vai ser tal qual, ou no mobile, pouco importa. vai ser exatamente igual ao mesmo código fonte, com suporte a 3D em todas as plataformas. Então, aqui você tem a mesma coisa rodando no Mac. Como você pode ver. E podemos enviar para qualquer dispositivo móvel. Vou aqui conectar o Android. e a gente vai mandar essa aplicação rodar lá no Android. Então, aqui é o Moto G, é o dispositivo que eu estou rodando aqui. Vamos compilar a aplicação e mandar rodar no Android. Enquanto ele compila aqui, eu vou ativar a aplicação de compartilhamento. Então, eu tenho aqui o Reflector. O Reflector é uma aplicação que permite, fechou algumas coisas aqui, compartilhar a tela dos dispositivos móveis com aqui na interface do Mac ou do Windows. Pouco importa. Então, aqui nós estamos olhando para um dispositivo Android real. Não é um simulador, é um device, é um Moto G. Eu estou aqui compilando a aplicação e fazendo o deployment. Então, ela já vai subir aqui. A mesma aplicação que nós rodamos no Windows. E rodamos lá no Mac. com 3D e está carregando aqui agora no dispositivo móvel. E aí, a animação tal qual. Existe um delay, mas isso é do Reflector aqui. Não da aplicação em si. A aplicação roda tal qual lá no Desktop. Ok? Então, uma aplicação 3D rodando aí no Android, como vocês podem ver. Muito bem. Vamos em frente. Isso nos permitiu conhecer um pouco da infraestrutura do FireMonk e como é que eu construo uma aplicação 3D. Muito bem. Vamos olhar para o demo do Molecular Hero. Ele é um demo bastante completo. Ele implementa moléculas. Então, você vai encontrar até no próprio código do demo dessa aplicação de exemplo de onde foram baixados a codificação de cada uma das moléculas. Você tem lá um formato de arquivo especial para isso que é usado para intercâmbio de informações de moléculas chamado PDB. E esse PDB descreve o comportamento e as conexões de cada uma das moléculas. basicamente foi criado em Delphi um interpretador para exibir essas moléculas num form FireMonkey. Isso é o que foi criado para esse projeto. Esse projeto está disponível também no Google Play. Então, você pode baixar para o seu dispositivo Android ou também lá na Apple Store. Ok? Então, vou começar por aqui. esse projeto está público lá no GitHub. Então, tem todos os fontes dele aqui. Você pode baixar. Ok? Nesse site aqui tem um pouco mais de informação inclusive sobre o criador desse cara. Então, é um visualizador interativo de moléculas em 3D. Aqui ele explica um pouco como é que foi criado etc. Aqui o link para que você baixe lá no Google Play. E também o GitHub para o código fonte. Então, roda em todas as plataformas. Vou carregar aqui para você instalar a partilha do Google Play, por exemplo. Tem também lá na Apple Store. Mas você pode você mesmo compilar e fazer o deployment. Então, esse cara aqui está aqui no GitHub. A gente vai baixar direto no GitHub usando a feature do Delph que faz a conexão com o versionamento. Então, você tem aqui o endereço do servidor aqui do Git. Onde ele está. Nós vamos aqui para a IDEA do Delph. Fazer aqui File Open From Version Contra. Então, para quem não conhece isso daqui, você tem integração na IDEA com esses sistemas de versionamento. Git, Mercúrio e Subversion. Há mais por vir aí no futuro. Então, Git colocar aqui o endereço de onde está o projeto. hospedado lá no GitHub. E aqui vamos criar uma pasta local. Então, vou criar aqui uma pasta, um folder Molecular Hero. Então, essa é a minha pasta onde eu vou baixar o projeto. Então, dou um OK aqui. Ele vai conectar no GitHub, vai baixar o projeto e já vai carregar pronto para mim na IDEA para trabalhar. Feito o download, vou clicar aqui e já vai carregar o projeto aqui na IDEA. Então, temos aqui o código fonte do Molecular Hero. Vamos explorar um pouco o que o projeto faz. Eu vou inicialmente compilar o projeto aqui para o Windows. Então, vou mudar aqui para 64-bit Windows. Vamos compilar. E o que nós temos é a visualização em 3D de moléculas. Algumas moléculas aqui já estão pré-definidas. Como vocês podem ver. Você tem aqui opção de zoom. Você tem a opção de ver somente a molécula ou as ligações, as conexões, os bounds ou os dois juntos. E selecionar aqui algumas opções, algumas moléculas para visualizar. Então, esse é o objetivo do projeto. Esse mesmo projeto a gente roda, por exemplo, lá no Mac. Também com suporte a 3D. Tal qual. E podemos rodar no Android. Na verdade, eu já tenho ele instalado. Aqui eu baixei da loja virtual lá do Google Play. Então, exatamente o mesmo projeto. Deixa eu só ele atualizar a tela aí para vocês. podemos aqui trocar de elemento químico de molécula e temos a visualização tal qual na desktop. Tá? Então aí o Molecule Hero rodando também no Android. Ok? Bastante interessante. vamos explorar um pouco como é que o projeto funciona. Então, o que nós temos aqui? As moléculas em si elas estão previamente definidas. Então, esse é o nosso form principal onde você tem aqui esse multiview com a navegação. Aqui, a composição da interface, no caso 3D, a câmera e a iluminação todas a partir de um mesmo ponto. E aqui onde vão ser montados os objetos que estão sendo montados dinamicamente. a definição de cada molécula está aqui. Então, essa é uma estrutura desse padrão PDB. Isso aqui você encontra na internet em alguns lugares a discriminação não importa no caso. Mas, é a estrutura molecular que vai ser renderizada via aqui uma função no FireMonkey vai ser renderizada no formato de moléculas. E o que ele está criando ali? Ele está criando objetos FireMonkey 3D. Então, ele está criando no caso círculos para compor a interface. O objeto que está sendo usado é um shape aqui no formato de círculo uma esfera e está sendo trocado a textura dele como a gente fez a textura dos planetas para a representação das moléculas. Então, esse é um projetinho bastante legal e permite aprender bastante sobre como carregar dinamicamente esses objetos. Então, o código fonte está disponível lá no GitHub mas também vai estar aqui nos exemplos que nós vamos disponibilizar. Ok? Alguns outros exemplos de documentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, link para as principais páginas da documentação sobre programação FireMonkey 3D com Delph e C++Build. Alguns tutoriais para você explorar outros recursos com essa base e começar a desenvolver aplicações 3D. Então, uso de câmeras em uma aplicação 3D como é que eu posiciono câmeras e sombras etc. Um exemplo de um jogo ping pong em 3D desenvolvido em FireMonkey nesse vídeo aqui mostra como foi o processo de desenvolvimento esse jogo aqui. O cubo de Rubik ou o famoso cubo mágico desenvolvido também em FireMonkey isso aqui roda em todas as plataformas. Deixa eu compartilhar aqui com você uma vez mais a tela do Android. está aqui o cubo rodando no Android para que você consiga jogar. Então, isso é também disponível aqui nesse link e aqui o download do código fonte. Então, você consegue baixar. Também estou mandando no pacote o código fonte desse exemplo do cubo mágico compilado para o Berlin. Um outro tutorial interessante criação de componentes ou formas 3D para FireMonkey. Então, o cara explica aqui exemplifica como criar esse cilindro no FireMonkey. Então, a criação de um componente novo além daquelas formas daqueles shapes que já são parte do produto. E, finalmente, um framework chamado Shadow Engine ele é uma infraestrutura para a criação de jogos. Então, muitas vezes o pessoal pergunta a respeito de como criar jogos. Esse é um framework bastante promissor. Então, aqui você vai encontrar no GitHub o código fonte dele e uma documentação de como ele funciona. E esse é um jogo que está no Google Play e um exemplo de um jogo criado com ele. É bastante já avançado. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então, está indo aqui o endereço de onde você baixar esse framework e exemplo de como utilizar. Mas, eu tenho aqui instalado um exemplo já bastante profissional de o que seria um game, por exemplo. Então, a navezinha, então, isso tudo, Firemonkey, utilizando esse framework para renderização que esse cara criou de objetos. Está ok? E aí, ele tem tratamento de colisão, quando é que vai bater, etc. Então, mais um exemplo, está aí disponível onde encontrá-lo para download. Ok? Com isso, estamos encerrando esse episódio. Aqui estão meus contatos para perguntas ou qualquer comentário, também sugestões de novos tópicos. E, mais uma vez, siga-nos aqui nos nossos canais no Facebook, Delfo Brasil, Embarcadeiro BR. A gente utiliza esses canais para divulgar eventos, calendários, etc. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Nós vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.